Explicando o exemplo de fast change ou a troca rápida no blues, na música do Gary Moore, City of Gold chama. É um blues rock, tem um líquido de solo, mas a base de voz sempre é um blues em Lá, então a troca do fast é um 12 compasso, blues tradicional. Lá vem ser 4 compassos em Lá, Lá, Ré, Lá, Lá, aí é bem ordem normal, 4, 4 que é o Ré, Ré, 1, 1, Lá, Lá, é o 5, 4, 1, 5, que é o Mi, Ré, Lá, Mi. Estão tocando, só para assistir a variação, confesse porque tem a diferença do segundo compasso, pois fica a mesma coisa, o slow change que é outra variação, os quatro compassos ficam no tom quer, no caso que se fosse um exemplo seria em Lá. Então seria isso aqui, tocando tudo, né? 4x4 ou 12x8, né? É o Ré, aí dois compasso em Lá, mais um em Lá, é Ré, vai Lá, aí a parte do turno áudio, Mi, O caso aqui seria acordes com, não seria acordes com sétimo, no caso do tema original, né? Mas o blues tradicional é um acorde com sétimo, é sem estrutura, mas no caso ali na original é mais o convencional em par de chords ou tocando em cifra mesmo com um pouco de drive, né? Então falando um pouco do fast change da música do Gary Moore.